Esse é o refrão da música É Tudo Sobre Você, da banda Morada. Esse refrão foi tirado do livro de Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20. Inclusive, capítulo 20 é onde fica os 10 mandamentos. Nessa ocasião, Deus pediu para Moisés e para o seu povo subir para o monte Sinai, onde Deus iria falar com eles face a face, ou seja, Deus iria ter comunhão com eles. Porém, o povo ficou com medo e disse, Moisés, fala você com Deus e depois você fala com a gente, para que Deus não fale com a gente e a gente morra. Ou seja, o povo terceirizou a sua intimidade com Deus por causa do medo. Mas a Bíblia vai dizer lá em 1 João que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Ou seja, não deixa o medo tirar a sua intimidade com Deus. Amém?